O que quero fazer neste vídeo é mostrar-vos que, se começarmos com um triângulo qualquer, por exemplo este, podemos sempre torná-lo no triângulo medial de um triângulo maior. Quando dizemos triângulo medial, queremos dizer que cada um dos vértices deste triângulo será o ponto médio dos lados de um triângulo maior. Se começarmos com este triângulo, podemos sempre fazer com que ele seja o triângulo medial de um triângulo maior. Então, para fazermos isto, vamos desenhar uma reta que passe por este ponto aqui, mas que seja paralela a esta reta aqui embaixo. Esta reta e esta reta aqui vão ser paralelas, assim. Podemos começar por dizer umas coisas interessantes a respeito destes ângulos. Temos uma secante aqui, podemos ver este lado como uma secante a estas duas retas paralelas, ou esta reta e este segmento. Sabemos que os ângulos alternos internos vão ser congruentes. Logo, este ângulo vai ser congruente com aquele ângulo. Também sabemos que este ângulo, azul, vai ser congruente com aquele ângulo ali. Agora vamos fazer isto para os outros dois lados. Vamos criar uma reta que seja paralela a este lado do triângulo, mas que passe por este ponto aqui. Vou desenhá-la o melhor possível. Estas duas retas vão ser paralelas. Podemos sempre construir uma reta que seja paralela à outra e que passe por um ponto que não esteja nessa reta. Mais uma vez, vamos ter ângulos alternos internos. Observemos este ângulo aqui. Digamos que temos um ângulo laranja. O seu ângulo alterno interno é este ângulo aqui. Também temos aqui ângulos correspondentes. Este ângulo azul corresponde a este ângulo aqui. Vai corresponder àquele ângulo ali. Agora vamos desenhar outra reta que seja paralela a esta aqui. Paralela a esta aqui. Mas que passe no vértice que é oposto àquela reta. Vou desenhá-la. Podemos sempre construir estas retas paralelas assim. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez, estas duas retas são paralelas. Podemos ver esta reta verde como uma secante. Se esta reta verde é secante, este ângulo correspondente é este ângulo aqui. Se virmos esta reta verde como uma secante às duas retas cor-de-rosa, então este ângulo correspondente é este ângulo aqui. Se virmos esta reta amarela como uma secante às duas retas cor-de-rosa, na verdade vamos olhar antes para elas, para as cor-de-rosa. Vemos a reta cor-de-rosa como secante a estas duas retas amarelas. Então, sabemos que este ângulo corresponde a este ângulo aqui. Se virmos esta reta amarela como a transversal a estas duas retas cor-de-rosa, então este ângulo corresponde a este ângulo aqui. Depois, a última coisa que temos de fazer é olhar para estas duas retas verdes paralelas. E vemos esta reta amarela como secante. Então, este ângulo laranja, que aqui está, é correspondente àquele ângulo. Esta reta amarela é secante a estas retas verdes. O que vos mostrei, começando com este triângulo interior aqui, é que se construirmos estas retas paralelas desta forma, então teremos quatro triângulos, incluindo o triângulo original. E todos os triângulos vão ser semelhantes uns aos outros. Sabemos que são todos semelhantes porque têm todos os mesmos ângulos. Na verdade, só precisamos de dois ângulos para provar que são semelhantes. Mas, neste caso, sabemos que todos os quatro triângulos têm os três lados exatamente iguais. Agora, outra coisa que podemos mostrar é que são congruentes. Estes quatro triângulos são semelhantes e também são congruentes. Por exemplo, este lado aqui amarelo é o lado do triângulo entre os ângulos laranja e verde. E é também o lado entre os ângulos laranja e verde neste triângulo aqui. Então, estes dois triângulos, em que temos um ângulo, um lado e um ângulo iguais, ângulo, lado, ângulo, vão ser congruentes. Depois, aqui, neste triângulo interior, o nosso triângulo original, temos o lado que se encontra entre os ângulos laranja e azul, que é congruente com o lado entre os ângulos laranja e azul daquele triângulo. Mais uma vez, temos a congruência ângulo, lado, ângulo. Portanto, este é congruente com este, que é congruente com aquele. Todos estes vão ser congruentes. Pelo mesmo argumento, este triângulo do meio vai ser congruente com este triângulo aqui embaixo. Temos um ângulo, o ângulo azul, o lado roxo e o ângulo verde. O ângulo azul, o lado roxo, o ângulo verde, que são congruentes uns com os outros. Se todos estes triângulos são congruentes uns com os outros, então os seus lados correspondentes são congruentes e, portanto, têm comprimentos iguais. Se olharmos para este triângulo aqui, sabemos que o lado entre o ângulo azul e o ângulo verde vai ser igual a este lado aqui. Isto é, tem comprimento igual a este comprimento aqui. Então, vai ser igual a este comprimento entre o azul e o verde. Temos este comprimento entre o azul e o verde e, imediatamente, vemos que este ponto, vou rotulá-lo, vou chamar-lhe ponto A. Vemos que o ponto A é o ponto médio. Chamamos este ponto B e a este ponto C. Portanto, A é o ponto médio de BC. Muito bem, conseguimos construí-lo desta forma. Agora vamos ver os outros lados. Este lado verde, em todos os triângulos, é o lado entre o ângulo azul e o ângulo laranja. O ângulo azul e o ângulo laranja. Temos o lado verde entre o ângulo azul e o laranja. Mais uma vez, este comprimento é igual a este comprimento. Portanto, se chamarmos este ponto de ponto D e, talvez, a este ponto E, vemos que D é o ponto médio de BE. Por fim, o lado amarelo entre o verde e o laranja. Então, entre o verde e o laranja, temos o lado amarelo. Todos estes triângulos são congruentes. Vamos chamar a este F. Vemos que F é o ponto médio de EC. Portanto, fizemos o que queríamos. Mostramos que, se começarmos com qualquer triângulo arbitrário, o triângulo ADF... Podemos construir um triângulo BCE... triângulo BCE, tal que o triângulo ADF é o triângulo medial do triângulo BCE. E o que isto significa é que os vértices de ADF se encontram nos pontos médios dos lados de BCE. Isto, de facto, é muito interessante. Mas qual a razão de fazermos tudo isto? A ideia é usar este facto que, se nos derem um triângulo qualquer, podemos transformá-lo no triângulo medial de outro maior para provar que as alturas deste triângulo são concorrentes. Vou desenhar as alturas primeiro. Portanto, a altura a partir do vértice A será algo assim. Começa com o vértice, vai até ao lado oposto e é perpendicular ao lado oposto. Se desenharmos a altura a partir do vértice D, será algo assim. E se desenharmos a altura a partir do vértice F, será algo assim. Tudo o que vos apresentei neste vídeo vai servir para provar que estas têm de ser sempre concorrentes. Podemos questionar-nos sobre o porquê de serem concorrentes. Bem, o que temos de fazer é pensar como é que elas interagem com o triângulo maior. O que são estas alturas em relação ao triângulo maior? Por exemplo, esta altura amarelo em relação ao triângulo maior. Não se esqueçam de que estes dois segmentos amarelo, o segmento AD e o segmento CE, são paralelos. Se isto é um ângulo de 90 graus, então o seu ângulo alterno interno vai ser também de 90 graus. Então, esta altura aqui é perpendicular a CE e biseta CE, porque sabemos que ADE é o triângulo medial. Este é o ponto médio. Portanto, esta aqui é a mediatriz. Esta é a mediatriz do lado CE do triângulo BCE. Portanto, esta altura para o mais pequeno é a mediatriz do maior. Podemos fazer isto para todos eles. Se este ângulo aqui é de 90 graus, então este ângulo aqui vai ser de 90 graus, pois esta reta é paralela a esta. Esta é uma secante. Os ângulos alternos internos são os mesmos. Então, este segmento aqui, esta altura do triângulo mais pequeno, vai bisetar este lado do triângulo maior e é também perpendicular. Então, é a mediatriz deste lado do triângulo maior. Depois, por fim, a mesma coisa acontece com esta altura aqui. Ela biseta este lado do triângulo maior num ângulo de 90 graus. Sabemos isso porque estas duas retas, a magenta, são paralelas, tendo em conta a forma como construímos o triângulo maior. Portanto, mais uma vez, esta é a mediatriz deste lado do triângulo maior. Devemos então reter que, se nos derem um triângulo, seja ele qual for, podemos marcar as alturas e sabemos que estas alturas vão se interceptar num único ponto. Vão ser concorrentes. Porque, para qualquer triângulo, podemos fazer com que ele seja o triângulo medial de um maior. E, depois, as suas alturas vão ser as mediatrizes desse triângulo maior. E já sabemos que as mediatrizes de um triângulo qualquer são concorrentes. Elas interceptam-se num único ponto. Curioso! 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 ذ